Salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de jogo importante, jogo fundamental para o Atlético se manter na parte de cima da tabela de jogo fundamental para dar um recado para o campeonato como um todo, que é o Atlético, ele entra no Campeonato Brasileiro de 2024 realmente para estar entre os primeiros colocados, o Atlético entra no Campeonato Brasileiro de 2024 para ser um protagonista, não para ser mais uma equipe entre as 20 qualificadas equipes, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro fica marcado como uma competição tão difícil porque cada vez mais a gente tem as equipes em um nível alto, cada vez mais a gente tem as equipes se equiparando tecnicamente e quando você tem um confronto, por exemplo, contra o Palmeiras, você naturalmente está falando de um confronto de alto nível, você naturalmente está falando de um confronto que você vai enfrentar nos últimos anos o principal time do Campeonato Brasileiro, né? Desde 2016 o Palmeiras ganha 16, 18, aí 22 e 23, desde 16 são 4 conquistas do Campeonato Brasileiro. É muito expressivo o que o Palmeiras vem fazendo, é muito expressivo a quantidade de títulos que o time vem ganhando desde a chegada do Abel Ferreira, mas eu quero voltar lá em 2016 para a gente falar um pouquinho sobre aquele Palmeiras. Inclusive teve um detalhe muito curioso, assim, que o Palmeiras foi tão forte naquela temporada que foi o único time que ganhou do Atlético dentro da Arena da Baixada, se eu não me engano, o gol de cabeça do Vitor Hugo, zagueiro que passou pelo Bahia, enfim. Mas eu quero voltar em 2016, porque era um momento que o Palmeiras tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil, só que o Palmeiras não era campeão brasileiro há 23 anos, há 22 anos, enfim. Um jejum realmente muito longo, desde 93, 94, quando a geração do Edmundo foi campeão com o Palmeiras. E o que eu quero trazer com isso? Cara, foi o Cuca que conseguiu botar o Palmeiras nesse caminho de títulos. De alguma maneira foi o Cuca que ensinou o Palmeiras voltar ao caminho não só de conquistas, mas de conquistas no campeonato brasileiro. Óbvio, o Cuca não fez o trabalho sozinho, mas foi a partir do trabalho do Cuca que o Palmeiras encarou 38 rodadas, que eu acho que é um fator muito relevante ali na disputa do campeonato brasileiro, e dentro dessas 38 rodadas conseguiu ser competitivo, dentro dessas 38 rodadas conseguiu ser a melhor equipe. Então, querendo ou não, a gente sabe que o Abel já ganhou os seus títulos, mas querendo ou não, o Atlético também tem um técnico que ajudou na construção desse time tão forte que é o Palmeiras, e eu tenho certeza que ele pode deixar uma herança muito positiva para o futuro do Atlético, mas impactar também o presente do Atlético para ser um time que sabe jogar campeonato brasileiro, porque campeonato brasileiro não é igual às ligas, às copas que recentemente o Atlético ganhou. Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e até mesmo a final que o Atlético chegou na Copa Libertadores. O jogo de campeonato brasileiro é completamente diferente, acho que você tem que ter mais maturidade, você tem que ter mais capacidade defensiva ali, e eu acho que o Cuca sabe o que fazer para você ganhar um jogo de campeonato brasileiro. Às vezes você não vai jogar tão bonito como o Atlético não vem jogando tão bonito, mas você precisa competir sempre, aí eu bato na terra, que o Atlético vem competindo sempre, quando joga em casa. O que também é um desafio desse jogo, o Atlético vai para o seu terceiro jogo fora de casa no campeonato brasileiro, e até agora uma derrota para o Grêmio, um empate com o Juventude, e agora a gente tem a possibilidade de quem sabe ganhar a partida, ganhar nosso primeiro jogo fora de casa, e não ter a narrativa ao longo dessas 38 rodadas que o Atlético é um time fraco fora de casa. O Atlético não tem por que se encolher tanto fora de casa, muito pelo contrário. A gente espera personalidade por parte do Atlético para conseguir manter um nível competitivo fora de casa, assim como mantém dentro de casa. Óbvio que jogando na Arena da Baixada o Atlético tem uma vantagem ali, se sente mais confortável, está em casa e tudo mais. Mas eu acho que a gente precisa deixar claro que não pode ser tão grande a diferença de time quando joga em casa e quando joga fora de casa, ainda mais em um jogo contra o Palmeiras, que é um jogo que no final das contas todo mundo quer jogar, um dos maiores jogos do campeonato, um dos jogos mais relevantes do campeonato. Então assim, para o time do Atlético estar nesse confronto direto pelas primeiras posições contra a equipe do Palmeiras, querendo ou não, é um privilégio, porque eu acho que até o final do campeonato a gente quer estar nessa posição, nesse grupo de cima do campeonato brasileiro e a gente quer estar realmente disputando ponto a ponto com o Palmeiras, porque a gente sabe que é um time que vai estar na parte de cima da tabela. Então volto a dizer, um jogo de seis pontos para o Atlético, pensando nas ambições que a equipe tem de ser uma equipe que volta para a Libertadores e quem sabe até uma equipe que briga pelo título brasileiro, que aí ia ser, acho que, a cereja do bolo de um Atlético que vive um ano tão especial quanto o Centenário. A gente quer coisas grandes no Centenário, o Atlético quer brigar pelo título brasileiro no Centenário, tem um técnico vencedor, tem uma estrutura de time campeão, tem um time muito bom que ainda precisa de reforços, mas tem um time que pode manter ele na parte de cima da tabela. Beleza, pessoal? Agora falando de partes mais campo e bola, o técnico Kuka ainda tem uma dúvida em relação a quem vai ser o ponta esquerda da equipe, ou Julimar, ou Canobi, ou também a possibilidade da gente ter o Fernando junto ao Lucas Esquivel. Tirando isso, o Atlético está basicamente definido com o Bento no gol, que vai ser importantíssimo. Eu lembro muito do jogo de 2022, onde a gente derrota o Palmeiras no Campeonato Brasileiro em pleno Allianz Parque e foi muito grátis à partida fenomenal do Bento. O Palmeiras, naquele momento, finalizou mais de 30 bolas e o Bento foi uma verdadeira muralha. Lembrando que, nos únicos dois jogos que o Palmeiras perdeu na temporada, tanto contra a Inter, tanto contra a Santos, o Palmeiras levou o perigo ao adversário. Então, imaginar que a gente vai ter um jogo de tamanho controle que o Palmeiras não leve perigo nenhum, acho que é impossível. Beleza, rapaziada? Na lateral direita, Léo Godói assume a posição. O Atlético precisa trabalhar mais o Léo Godói. O Atlético precisa dar mais liberdade para o Léo Godói chegar no ataque. Acho que pode ser uma arma muito interessante ali nas costas do Piqueires, sabe? Aproveitando esse corredor esquerdo da equipe do Palmeiras. Sinto o Léo ainda muito travado, muito preocupado com a fase defensiva. Quero o Léo com mais liberdade, chegando à frente, criando mais situações de gol. Na zaga, Kaique Rocha e Matheus Gamarra. Se falou que o Matheus Gamarra teria um problema ao longo da semana, mas, no final das contas, nada disso. Então, uma das melhores zagas do futebol brasileiro, tanto em questão de números, quanto em questão de desempenho. A zaga do Atlético vem acumulando números realmente muito expressivos, tanto no Campeonato Brasileiro, como na temporada como um todo. Uma zaga que precisa de pouquíssimos... Precisa de muitos chutes para acabar sofrendo gol e acaba cegando pouquíssimas finalizações. Por isso que o número de tantos canchites, são sete jogos, por exemplo, sem tomar gol em casa, que acho que individualmente a zaga vem muito bem. Kaique Rocha faz uma temporada espetacular, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. E você tem o Matheus Gamarra crescendo conforme vem tendo sequência, crescendo conforme vem recebendo as oportunidades. O Gamarra precisava exatamente disso. Precisava estar em campo e estar dando uma resposta muito legal. Na lateral esquerda, o Fernando ou o Lucas Esquivel. Caso o Fernando jogue, o Lucas Esquivel acaba atuando como ponta. Mas, independente se for jogar como ponta ou independente se for jogar como lateral, o Lucas Esquivel está numa posição ali, que acaba sendo uma posição de um jogador que vem sendo uma das peças mais criativas do campeonato. O Lucas Esquivel não é só um destaque do Atlético. O Lucas Esquivel é um dos melhores jogadores desse início de campeonato brasileiro. É um dos jogadores com a maior expected access. O que é isso? É um jogador que, a partir das estatísticas dele, é o que tem mais chance de criar gol para um companheiro em todo o campeonato. Isso mostra o grau de criatividade do Lucas Esquivel. Isso mostra como o Esquivel vem fazendo a total diferença para o Atlético. No meio-campo, o meio-campo que vem ficando com o meio-campo titular. Eric, como esse volante com mais responsabilidade defensiva, mas também com muita liberdade para pensar na área. Acho que o Eric sempre pode ser um elemento surpresa muito relevante para o Atlético. E você ter ao lado dele o Fernandinho, que aí a gente vai precisar muito do Fernandinho. Porque é nesse tipo de jogo que a gente conta com as referências. É nesse tipo de jogo que a gente conta com as principais peças. E o Fernandinho, de alguma maneira, está ali numa posição que é uma das principais peças não só do Atlético, mas do campeonato brasileiro. E tudo que a gente quer da nossa referência técnica é que pegue um jogo grande, um confronto direto, rebote dentro do braço, pelo menos ali no meio-campo, dando ritmo ao jogo, controlando as ações. O meio-campo do Palmeiras também muito bom. O Zé Rafael, o Aníbal Moreno, o próprio Rafael Veiga, mas acho que o Fernandinho tecnicamente se sobressai em relação a todos os outros. E para acompanhar o Fernandinho nessa disputa por meio-campo, outro jogador que tecnicamente vive um momento muito legal e outro jogador que tecnicamente é muito capaz. Estou falando de Bruno Zappelli. Para mim, um dos destaques da temporada do Atlético. Nesse sentido de trazer mais criatividade, nesse sentido, em um confronto tão difícil de entregar o diferente. Nesse sentido, num confronto tão difícil de desequilibrar a partir de um passe, a partir de uma jogada individual. É isso que a gente espera que o Zappelli possa entregar. Não que ele tenha obrigação disso, mas que ele tenha capacidade técnica para, em um lance, em um momento, em uma jogada, ele conseguir botar um jogador na cara do gol ou até mesmo um Bruno Zappelli que eu sinto que cada vez mais está buscando gol, finalizando de longe, pisando na área e tentando ser um jogador realmente desequilibrante. Mais à frente, Thomas Coelho, que vive um bom momento. Duas assistências no meio de semana. Já tinha jogado muito bem contra o Vasco. Deve ser um dos nossos pontos. O Coelho que busca esse gol. Ia ser muito legal a gente ter esse herói improvável nesse confronto contra o Palmeiras. Pablo no comando de ataque. Assume a vaga de titular. Deixa muito claro que, nesse momento, Pablo é titular, mas treina a reserva. A gente sabe que o técnico Cuca cobra muito as movimentações e o técnico Cuca aprova muito as movimentações do Pablo. E na ponta esquerda, a grande dúvida. Se vai ser Canovio, se vai ser Julimar, se vai ser Lucas Esquivel. Estou rezando para a gente ter Agostinho Canovio. Agostinho Canovio é hoje um jogador que faz a diferença para o Atlético. Agostinho Canovio hoje é um jogador que é muito impactante dentro do esquema da equipe e vem sendo muito influente na construção de resultados, dando assistências, fazendo gol, criando grandes oportunidades. Então, é uma grande notícia para o Atlético. A possibilidade de ter Agostinho Canovio e o que mostra muito a vontade de Agostinho Canovio estar em campo, já que a previsão de volta era de 10 a 15 dias. Foi bem reduzida a tratamento intensivo para a gente ter o nosso lourão, diabo, louro em campo. Beleza, rapaziada? Boas opções no banco de reservas. Fernando, Nicão, Mastriani, o Cristian não vai para o jogo. É um desfalque, mas de qualquer maneira, um Atlético preparado para enfrentar o Palmeiras. Vou pedir para você deixar o like no vídeo. Lembrar que o vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Apontando o seu celular para esse QR Code, você vai direto para o site da KTO. Beleza, pessoal? Lembrando que a partir de uma ou uma e meia a gente começa a live do jogo. E eu espero todos vocês. E lembrando, hoje é dia das mães. Você que não é mãe e está assistindo esse vídeo, parabenize sua mãe. Você que é mãe e está assistindo esse vídeo, os meus parabéns. Amor de mãe não é igual. Eu queria dar um grande beijo para minha mãe, Dona Jaqueline. Obrigado por tudo, mãe. Te amo muito, 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 muito. Você é uma guerreira, você é incrível. Eu só posso te agradecer e agradecer no fundo do coração, tá bom? Tamo juntos. É nóis. Hoje é dia do amor. Hoje é dia de vitória do Atlético.